Fala pessoal do Olofote Digital, Lucas Rafael aqui, eu estou aqui em Aparecida do Norte, conhecida como a capital da fé brasileira Então vocês vão conhecer um pouco dessa cidade maravilhosa, arquitetura histórica, é uma coisa, assim, é uma emoção estar aqui e muita fé rola aqui também Então acompanha aí, se você não é inscrito ainda no Olofote Digital, inscreva-se e bora aqui conhecer um pouco dessa maravilha Que é Aparecida do Norte e a catedral que nós vamos estar visitando mais de perto aqui, então acompanha Olofote Digital Amém 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 A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL E vamos continuar o passeio por aqui A CIDADE NO BRASIL 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 Amém. 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 Amém.